bom dia amigos veja que linda espécime de árvores que cachos lindos e maravilhosos essa frutinha não é comestível mas é muito linda bom para os pássaros os animais uma linda espécie muitos cachos desse frutinho nativo que eu trago agora para vocês observarem aqui tem um condomínio e ao lado do muro essa belíssima espécie de árvore e dá um colorido todo especial com seus cachinhos de frutinhos amarelos como é bonita a natureza e o nosso canal gosta de trazer essas novidades para vocês diretamente da Austrália que a gente não cansa de admirar demonstrando a profuidade da natureza, como Deus é bom e nos dá tantos presentes lindos e maravilhosos. Vamos curtir, compartilhar, divulgar cada vez mais o nosso canal da roça. Obrigado amigos, até o próximo vídeo.